Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um estudo semanal, tá? Antes de começar aqui, do jeito que a gente sempre começa, eu quero comentar das açõezinhas que a gente comentou da semana passada, tá? A primeira delas é Energias Brasil, é NBR3. Tá aqui, eu alertei do rompimento desse triângulo aqui, tá? Eu alertei para vocês aqui que tinha rompido aqui no dia 2. No dia 5, que foi bem na segunda-feira, né? Eu mando vídeo todo domingo para vocês. Bem na segunda-feira aqui, o papel recuou e aí a compra se daria no rompimento da máxima de sexta-feira, que estava aqui, tá? O papel conseguiu romper, né? Deu a compra, que eu comentei. E aí já está dando aí, chegou a dar, né? 3,5%. Acho que todo mundo já começou a colocar pelo menos uma parte no bolso, tá? Quem não colocou, vamos tomar cuidado com o stop, tá? Tá bonitinho o papel, tem muito ainda para ir. A média está ascendente, beleza? O OBV está interessante. Então, vamos continuar aí quem entrou. Aqui, a Marfrig, tá? MRFGS, essa daqui foi sensacional, né? Comentei do rompimento também desse triângulo, só que, olha a diferença, né? Aqui era um triângulo simétrico em Energias Brasil e aqui em MRFG a gente tem um triângulo descendente. Bom, quando rompeu, eu comentei na compra acima da máxima aqui de sexta-feira, que aqui, ó, dia 2, foi esse candlezinho aqui. Quando esse é a máxima, eu avisei da possível compra, rompeu e foi já direto no alvo, né? 10% e 20% de alto, de alvo. E, por fim, GGBR4, que eu comentei de uma venda, caso perdesse aqui, né? A mínima da sexta-feira, que era os 13,37. Na segunda-feira ela já abriu. Eu não sei se alguém vendeu, mas quem vendeu aí, ela chegou a dar, tá? 4,5%. Quem não colocou no bolso, na minha opinião, deve estar com o stop aqui, tá? Em cima das máximas aí da semana passada. Mas quem entrou vendido e quiser estopar também, pode estopar se não fez parcial, né? Porque um papel da 4,5% e não fez parcial, é foda. Mas beleza, vamos dar uma olhadinha agora no que aconteceu aí da semana passada. Começando pelo índice, na sexta-feira, né? Igual a gente sempre faz, o mercado tinha subido bem na quarta e na quinta, tá? Então, o mercado... Um minutinho aqui... Beleza. Bom, o mercado tinha dado toda essa alta aqui na quarta-feira, tá? Na quarta e na quinta, perdão. E fechou na quinta-feira em forte alta. Praticamente na máxima, não é não? Fechou na máxima na quinta-feira. Bom, na sexta-feira ele já abriu com gap de baixa. E aí foi o que eu falei, pô, vamos ficar esperando, né? Ele se dá uma definida. Bom, o preço subiu, chegou na média de 20, caiu um pouquinho até a VWAP, largou a bandeira aqui, ó. E foi esse rompimento da bandeira, né? O rompimento aqui do pivô que foi destravado a compra, né? Então, nesse rompimentozinho aqui foi a compra, tá? E aí a gente tinha o alvo lá em cima. Bom, na hora que o mercado estava subindo eu falei, pô, então a região de resistência aqui marcada por esses três topos, tá? Marcada por esses três topos aí. Então, eu confesso que eu não zerei tudo, né? Eu estava comprado aí com 10 contratos cheios. Quando chegou lá em cima, eu vim subindo o stop, tá? Vim subindo... Não, perdão, perdão. Na verdade não, eu estava com 5 contratos cheios aqui. Eu não quis entrar com o meu lote padrão por causa do tamanho do stop, tá? Então, o mercado veio vindo, tá? Chegou a dar mais de 500 pontos, a gente veio subindo o stop. E acabou o mercado voltando e pegando, mas sai bem pra caramba, tá? Bom, depois disso o mercado desovou, você respeitou essa região e já formou uma região de suporte aqui embaixo. Então, fique esperto pra esse ano que vem, porque a gente está numa região, possivelmente, de consolidação, tá? A não ser que já na segunda-feira, né, o mercado abra pra cima dessa zona em vermelho ou pra baixo dessa zona em verde. Beleza? Bom, de qualquer forma, dentro disso daí, eu acho complicado a gente esperar, porque vai ficar dando sinal de compra, sinal de venda e não vai ter uma grande amplitude. De qualquer forma, aqui a gente pode ficar esperto com esses topinhos aqui, ó. Porque quando o mercado fechou perto da baixa, né, não tem como a gente pensar em venda, porque o alvo seria muito pequeno, visto que o alvo seria aqui nessa região verde. Então, pensar nesse rompimento de topinho aí, se o mercado abrir estável e romper, pode ser uma compra pra buscar a região de resistência lá em cima. Ou então, a gente esperar o rompimento desse topo aqui maior, tá? Também com o alvo lá em cima, se o mercado romper com o alvo aqui em cima. Beleza? Na minha opinião, o que eu vou fazer é esperar romper um dos dois lados. Ah, se o mercado consolidar a semana inteira aí, eu vou ficar a semana inteira sem operar índice, tá? É, não vejo problema nenhum nisso. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha no dólar aqui, ver o que ele pode fazer. Bom, na sexta-feira o dólar ficou bem esquisito, tá? Assim como o índice ficou bem consolidado, ele tem uma regiãozinha aqui, ó, de resistência, tá? Acima. E eu acho que isso aqui pode até ser uma região de pressão, né? Ó, exato. É uma região de pressão. Por que que é uma região de pressão? Já explico. Deixa eu só colocar a cor, tá? Toca isso aqui. Bom. Vamos lá. Isso aqui é uma região de pressão por quê? A gente teve... A gente teve... Essa região servindo como suporte, tá? Depois servindo como resistência. Então, isso daqui é o que eu chamo de região de pressão. Beleza? Então, caso rompa essa região de pressão para cima, o dólar tem espaço para ir mais para cima. Mas a gente vai dar uma olhada no gráfico diário, tá? Do dólar, para ver o que que ele pode... O que que ele pode trazer para a gente. Tem, pois, provavelmente uma linha de tendência aqui, tá? Deixa eu ver se ali... Ou se já pegar aqui do fundo mais... É, desse fundo aqui. Tem essa linha de tendência, tá? Não é tão relevante assim. Então, a consolidaçãozinha a mais... Mais uma consolidaçãozinha, esses cinco... Difícil... Difícil... É... Determinar uma região aqui pelos cinco minutos do dólar. Determinar... Pensar no movimento. Mas vamos dar uma olhada no gráfico diário, tá? O gráfico diário do dólar após toda essa queda aqui, tá? Deixa eu ver se segura em alguma região. Está segurando no 61.8% do Fibonacci. É a região importante para o dólar, tá? Eu já falei isso aí várias vezes para vocês. Da região do Fibonacci aí, tá bom? Principalmente para o dólar. Esse 61.8% para o dólar é muito forte. A gente tem uma zona aqui também, né? De suporte. Que eu... Apagou porque eu troquei o computador, tá? Então... Apagou ela. Essa minha região. Ela estava até para cima. Depois eu vou dar uma olhadinha nela certinho. Mas a gente tem uma região de suporte que foi onde o dólar segurou. Bom, vamos dar uma olhadinha nas médias, né? As médias estão muito longe. Então, na minha opinião, o dólar tem grande probabilidade de vir aqui, pelo menos para buscar as médias, né? Que vão estar passando por ali. Provavelmente as médias vão estar vindo aqui, tá? Para encostar junto com o preço. Só que se ele romper esse topinho aqui, ó. Se ele romper esse topinho aqui, a gente deve vir buscar topo. Beleza? Minha opinião é que não vai acontecer isso. A minha opinião é que a gente deve ficar mais consolidado aqui nessa região, tá? Porque o dólar está forte lá fora. Nossa economia está melhorando aqui dentro. Então, eles vão achar um ponto de equilíbrio, beleza? Entre R$3,99, R$4,00 aí e R$3,85, R$3,87, beleza? Na minha opinião, o dólar aí para essa semana é mais ou menos isso. De aí, segue o alvo, tá? Alvo de Fibonacci. Alvo desse espelhamento aqui. A gente estava fazendo o alvo desse pivôzão aqui, né? Um tempo atrás. Só que atingiu todos os alvos e rompeu. Então, eu comecei a fazer o alvo desse espelhamento aqui, ó. Então, o alvo de 100% desse espelhamento é a linha 519. De aí, segue indo lá, tranquilo, tá? De aí, caindo aí de escadinha. Não tem muito o que falar, não. A gente só espera mais cortes na taxa de juros. Cortes e cortes na taxa de juros, beleza? Bom, volta meu dólar aqui para 5 minutos, que é onde a gente opera, né? Só para ficar. Beleza. Vamos dar uma olhada agora nos índices, tá? Aqui a gente tem o primeiro, né? O IBOV. O IBOV rompeu a bandeira. Apagar essa linha aqui. Rompeu a bandeira, que eu venho falando faz tempo. Que eu até falei para vocês, pô, ó. O IBOV tem alguns lugares que ele pode corrigir. Quando ele começou essa queda, né? Quando ele começou essa queda aqui, eu falei para vocês. O IBOV tem alguns lugares que ele pode corrigir. Aonde? Primeiro, ele pode vir buscar esse último topo aqui, tá? Ele pode vir buscar esse último topo aqui. E depois, em buscar 100 mil pontos. Se perde aquele topo, ele vai buscar 100 mil pontos. Até ali, a correção é normal. Até ali, não tem perigo nenhum. A gente pode ficar sossegado. Que não é nenhuma crise. Só que se perdeu 100 mil pontos, aí acelera mais a queda. Porque aí, deve vir buscar média de 200, mais aqui embaixo. Beleza? Então, vocês devem estar lembrados que eu venho falando isso há algum tempo, né? Beleza. O mercado chegou ali na nossa regiãozinha. Que eu tinha falado aqui do primeiro topo. Segurou nele e rompeu. Engasopou nele há alguns dias, né? Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Até que rompeu. Veio testar os 100 mil e voltou para cima. Então, a nossa bandeirinha aí se mostrou real. E agora, ele segue caminho tranquilo até o topo. Então, o próximo, onde eu consigo ver IBOV aqui de próximo, é aqui. Tá no topo. Bom, o que acontece? Para chegar lá, a gente precisa de um rompimento dessa máxima aqui. Tá? Da máxima de sexta-feira. Porque largou um padrãozinho esquisito. A média de 20 está virada para cima. O OBV está fortíssimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o OBV, né? Que é o saldo de volume. O OBV está forte para caramba. Então, dá uma olhadinha nisso. Enquanto o preço está tentando vir buscar esse topo, tá? Que é o topo histórico ali, 106.600. O OBV já rompeu o seu topo. Então, a gente já tem um volume adiantando que nós devemos ir buscar topo histórico. Vai a semana? Não sei. Não sei nem se vai. Eu estou falando que a probabilidade é grande. Por quê? Rompemos uma bandeira, o volume está forte. Então, está interessante. O OBV está interessante. Bom, vamos lá. Índice financeiro. O índice financeiro também corrigiu onde a gente achou que poderia corrigir, né? Que eu comentei para vocês que se ele passasse, se a correção fosse maior do que esses fundinhos aqui, que eram desses topinhos aqui, ó, foi onde ele segurou, a gente deveria vir buscar essa região de resistência, que eu vou até deixar ela no meu gráfico, tá? Que estava antes de trocar o computador. Então, beleza. Veio buscar aquela região que agora é uma região de pressão, né? Beleza. É uma zona de pressão. Coloquei errado aqui o preenchimento. Show. Isso daqui é uma zona de pressão, beleza? Então, foi resistência aqui, foi resistência aqui, depois virou suporte e agora atuou como suporte de novo. Então, normal, quedinha normal no índice financeiro, provavelmente busca aqui as suas máximas, beleza? Vamos dar uma olhadinha no ABV. ABV, sensacional, né? ABV sensacional. Ó, já rompeu os topos todos. Show de bola, né? Índice bem forte, deve ir também buscar. A máscara, é óbvio, né? Sem o índice financeiro, o IBOB não vai ter força para ir, tá? Então, na minha opinião, o IBOB deve ir. Quem vai ajudar ele aí, um dos que vai ajudar é o índice financeiro. Beleza? Então, vamos para o índice de materiais básicos. Esse daqui me decepcionou pra caramba, né? Porque eu tinha falado pra vocês de uma possível divergência entre os fundos. Eu vou até deixar o ABV aqui depois. Mas, ó, a gente estava fazendo fundos iguais, quando eu olhei na semana passada, né? Que a gente estava nesse candlezinho aqui, ó. Quando eu olhei na semana passada. E eu falei, pô, a gente fez... A boa notícia é, a gente fez fundos iguais, fundos na mesma altura. Só que o ABV está fazendo os fundos ascendentes. Então, deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Ó, o ABV tinha feito fundos ascendentes, tá? Então, estava me dando um ânimo. Porque eu falei, pô, pode ser uma divergência pra esse índice fazer fundo duplo subir. O que não aconteceu. Tá? Então, esse índice realmente me decepcionou. Voltou pra testar. Se a gente pensa isso aqui como uma região, ó. Que era um suporte agora. Voltou pra testar ele como resistência. Então, é uma zona de pressão aí que pode empurrar esse índice pra baixo. Pra voltar a ganhar força, o preço tem que voltar pra cima dessa região aí, tá? E se perder fundo aqui, derrete, tá? Isso aí, a gente vê Valios e Minas, CSNA. Essas ações estão derretendo e estão puxando esse índice pra baixo. É uma pena porque é um índice muito impactante no IBOV. Pode deixar o IBOV um pouco consolidado. Índice financeiro pra cima, o índice materiais básico pra baixo, pode deixar o IBOV bem consolidadinho. Beleza? Vou até botar o Fibonacci que tava aqui antes, né? Que a gente sabe que cravou aqui o nosso FIBOV. De toda essa pernada de queda. Agora, a gente pode até começar a espelhar. Tá? Projetar altos. Bom, se realmente confirmar... Como é que confirma, né? Vou botar no semanal aqui pra não ficar feio, garoto. Sem queda. Ó, como é que eu faço isso, né? A gente tem aqui esse movimento. Rompeu. Pra confirmar, tem que perder a mínima da semana passada. Beleza? A mínima da semana passada. Se perder e confirmar esse movimento, o que a gente vai fazer? Começar a puxar o IBOV... É... Começar a puxar o Fibonacci pra baixo. Então, essa primeira linha aqui, ó... Do meio, eu vou puxar essa linha aqui de baixo até essa linha aqui chegar no fundo. Beleza? Vamos fazer isso, então. Ó. Tá lá. Então, minha projeção pro Fibonacci aqui, meu alvo, né? Pra esse índice... É justamente... É... É lá embaixo. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Então, meu alvo tá em 2.530. É uma pena, né? Mas vamos ver se vai. Se for, pode contaminar muito o IBOV. Então, tem que ter esse rompimentozinho aqui, tá, pessoal? Ó. Precisa ter esse rompimento dessa mínima aí pra confirmar. Beleza? É... O índice de consumo, vamos dar uma olhada. A todo vapor, tá? Indo embora. Não tem muito o que falar dele. Vamos ver se tem algum áudio Fibonacci aqui que tenha sido apagado. Ó. Não tem muito não, tá? Já foi. Já foi embora. Esse índice aí, cara, é voltar. Esperar ele voltar. Esperar uma retração nas médias. Mas olha que beleza, né? A média de 20 períodos servindo aí como uma linha de tendência alta. Ângulozinho de 45 graus. Show de bola. Tá? Não preciso nem fazer muita coisa aqui, muito rabisco nesse gráfico, não. Tá? De venta em poupa. Vamos ver o ABV. Também de venta em poupa. Explodindo. Linha reta pra cima. Setor de consumo interessante, né? E aí a gente vê ações como lojas americanas, lojas Renner, magazine Luisa. Tá? Sensacional. Setor sensacional. Bom, índice imobiliário também sensacional. Olha que pernada de alta, né? Gente. Teve essa bandeirinha aqui. É, fazer ela aqui, né? Tinha no outro computador. Teve essa bandeirinha aqui, ó. Rompeu. Tá indo embora. Tá? Show. Então, alvo pra isso aqui, cara, é difícil, hein? A gente, só se a gente fizer a projeção, ó. A gente teve essa pernada aqui e agora tá indo pra cima. Só se a gente fizer isso. Vamos ver. Então, ó. Fibonacci de baixo até aqui. Fibonacci de baixo até aqui. A gente vê que o Fibonacci segurou. Então, ó. Teve essa pernada. Na correção, olha onde segurou. No primeiro nível de Fibonacci, né? 38.2. Beleza? Então, o que a gente faz agora? Pega essa linha aqui, ó. Que é o primeiro alvo, né? Pega essa linha e puxa, puxa, até que ela fique aqui nesse topo. Então, vamos fazer isso, ó. Vou puxar aqui até que aquela linha fique no topo. Vamos lá. Ó. Primeiro alvo. Interessante, né? Por que que eu digo interessante? O primeiro alvo foi uma resistência aqui e um suporte aqui. Então, pode ser que essa projeção seja a certa. Só que o que acontece? Rompeu. Aí, o que eu vou fazer agora? Puxar a linha do meio, né? Que é a de 50%, para cima até ela ficar no topo. E aí, essa vai ser a nossa projeção de 100%. Vamos lá. Deixa eu abaixar o gráfico aqui. Vamos lá. Beleza. Então, a gente tem a alvo ali, 1212. 1212. Beleza? Onde que eu estou olhando esse alvo, né? Colocanhar azul, marinho. Beleza. Bom, onde que eu estou olhando esse alvo? Novamente, né? A gente teve essa pernada, corrigiu. Agora, eu estou projetando 100% dela para cima. 100% dela para cima. Esse aqui seria o alvo, ó. Está ali. É, 1212. Show? Por fim, índice de small caps. Bonitão também. Bem semelhantes com o índice imobiliar. Você pode fazer aí a sua projeção, tá? Não vou fazer aqui para não perder muito tempo. Mas está legal. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas ações. Dá uma olhadinha aqui nas ações. Beleza? Tem algumas ações interessantes para hoje. Botei aqui, ó. Começando com BRML. Tá? BRMOL. Se romper aqui os 15,45, é compra no papel. Compra no papel para a gente ir embora. Beleza? Beleza? É. Uma puta compra. As médias ascendentes. Beleza? O ABV dela está fraco. O volume não está muito bom. Mas está interessante o gráfico desse papel. Rompimento aí. Um triângulozinho ascendente. Uma lateralização, né? Uma consolidaçãozinha. Show? O próximo BTOW. Esse papel aqui eu coloquei até e escrevi. Talvez, né? Porque talvez. A gente tem duas possibilidades. Primeiro, vim aqui. Tá? Cadê? Vim aqui fazer um candlezinho pequeno. Preto aqui. Aí no rompimento dele, a gente compra. Ou então, ou então, esse papel fazer uma correção. Fazer uma correção até onde? Até aqui. Para voltar perto daquela região que era resistência. Virar suporte. Encostar com as médias e mostrar a reversão para a gente comprar. Então, ah, vou comprar aí onde ele está. Só se largar um gift, né? Que é aquele candlezinho pequeno lá dentro. Se continuar indo embora, não quero. Não quero porque o stop vai ficar caro. Vai ficar complicado aí. Então, talvez. BTOW é um papel assim. Bota no seu gráfico aí na tela e todo dia vai dar uma acompanhadinha nele ao longo dessa semana. Próximo papel. Cielo. Fazendo uma bandeirinha, tá? Só que Cielo tem um porém também. O que acontece? Cielo tinha essa região aqui de resistência. Tá? Dessa linha preta. Rompeu. Tá fazendo uma bandeira. Se romper bandeira, deve ir para cima. E deve ir até onde? Deve vir até essa região aqui que eu pus em vermelho, que era uma região de resistência. Bom, isso daí, vamos pegar do topo. Se for lá, é quase 35% de alta. Só que por que eu falei que tem um porém? Tem um porém porque o ABV dela tá feio pra caramba, né? Tão vendendo esse papel com vontade. Então, você pode ver aqui, né? O on-balance volume. O volume contínuo, ele tá fazendo topos e fundos descendentes. Então, complicadinho comprar um papel assim. Mas pela formação gráfica, tá beleza. A média tá ascendente. O preço tá vindo corrigir até ela. Então, pelo gráfico tá bonito. Mas o volume me deixa um pouco preocupado. Próxima ação que eu vejo aí uma probabilidade é de se romper essa bandeira. Também é o mesmo caso da Cielo, tá? Com diferença que o volume dessa aqui tá bonito. Essa aqui sim seria uma compra perfeita de livro. Por quê? Fez uma bandeira, tá? Deixa eu dar um zoom. Fez uma bandeira com o volume caiu um pouquinho. E agora o volume já começou a crescer. Ou seja, o volume já tá vindo romper topo. E isso daí mostra que foi um pullback nessa resistênciazinha aqui, ó. Foi um pullback nessa resistênciazinha. E que se romper bandeira é alta. Até coloquei um alarme aqui de rompimento. Porque eu não quero perder esse papelzinho, não. Tá? Se romper. Show de bola? Próximo papel, Embry e Embraer, né? Embr. Isso aqui é um breakout. O que o papel tá fazendo? Tá lateralizado. O papel tá lateralizado. Se romper pra baixo, a gente vende. Aqui os 18,94. Se romper pra cima, a gente compra. Que é os 19,68. Olha as bandas de Bollinger. Super estreitas. Tá? Bandas de Bollinger super estreitas. Só que tem duas coisas. Se ela romper pra baixo, vai ser... Vai depender muito o rompimento pra eu vender, tá? Agora, se eu romper pra cima, eu não quero nem saber. Vou comprar. Por quê? Ó o ABV. O ABV já rompeu. Ou seja, se o preço romper pra cima, cara, vai explodir. É papel aí pra gente pegar até aquela alta ali, ó. É papel pra gente pegar aí 15%, tá? Então, vou até colocar aqui mais ou menos por aqui, tá? Que vai vir o alvo. Mas aí é pra pegar 15%, 20% desse papel. E outra coisa, né? Se romper ali, tá rompendo média de 200 também. Que é essa média de rosa aqui. Então, cara, é papel pra explodir. Se romper pra cima, é o... É o... É o breakout, tá? Breakout. Vamos lá. Hipermarcas. H-I-P. Cadê? Cadê ela? Aqui. Bom, interessantezinho. Tá uma consolidaçãozinha. Meio que um triângulozinho ascendente. É uma consolidação, tá, galera? Se romper topo aqui, é compra. Beleza? Ó, o bebezinho dela tá legal. Média tá ascendente. Principalmente, vai ser legal mesmo se ela continuar, mas um pouco consolidada, com os candles pequenos. E essa média de 20 aqui, tocar no preço e romper pra cima. Aí a gente tem um... Um... Power Breakout. Tá? Um Power Breakup. Que é pra cima, né? Então, Power Breakup. Então, seria interessante também. Mas, mesmo se a média não encostar, se romper pra cima, é compra. Não tem... Não tem muito o que falar. Com o alvo aqui em cima, tá? Se... O primeiro alvo aqui em cima. Esse papel é interessante porque o primeiro alvo aqui em cima... Deixa eu estar colocando o semanal dela. Ó. Primeiro alvo é aqui. Tá? Que daria aí, mais ou menos... Daria aí, mais ou menos, uns 5% de alvo. Tá? Se romper isso... Então, ali é uma região pra fazer parcial. Por quê? Se romper isso, a gente pode projetar o Fibonacci desse pivôzinho aqui, ó. Ó. Topo... É... Fundo, topo. Fundo. Rompeu. Beleza. Aí a gente projeta o Fibonacci. Então, vamos lá. Ó. Fibonacci daqui até esse primeiro topinho. Segurou nos 50%. Agora eu vou levar a primeira linha do Fibo pro topo. Vamos lá. Ó. Aí o próximo alvo dela, depois da parcial aqui que eu falei dos 5% de alta, seria aqui nos 35,20. Depois, o alvo de 100% nos 37,80. 37,77. Que bate justamente com esses últimos topos aqui do semanal. Tá? Então, pode ser um papel também interessantíssimo. Beleza? Fica de olho aí nesse papel. Deixa um alarmezinho aí, ó. Alarme de rompimento já tá. Tá? E aí se romper, a gente coloca esse Fibonacci. Vamos lá. O GPA, pra finalizar... Deixa eu ver cadê ela. Aqui. O GPA... Esse papelzinho, eu vou até colocar o ajuste dela, né? Porque ela fez split. Então, ó. Tá fazendo um triângulo descendente, só que o ABV dela tá forte. Já rompeu os últimos topos. Então, deixa eu até colocar uma linhazinha aqui, ó. O ABV dela já rompeu os últimos topos. Então, ela deve ir romper. Se romper essa linha, essa LTB aqui, é compra. Beleza? Sem... Sem muito o que fazer. E aí, onde que são os alvos, né? Esse aqui é gráfico ajustado, tá? Ajustado split. Eu não gosto de usar gráfico ajustado, não. Mas, por esse papel, tá muito deformado. Se não usar gráfico ajustado, vai ficar muito esquisito. Então, ali o alvo em 24 reais. Beleza? Vou até tirar o ajuste pra finalizar. Então, galera. Por hoje, o vídeo desse final de semana é isso. Tá? Então, valeu. Até a próxima semana. E a gente vai se falando aí. Beleza? Opa. Beleza? Então, valeu. Um abraço. Até mais.